Mas olha, eu tô enrolando, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você sabe que tem um figurão de Uberlândia que tem uma jaqueta que não larga de jeito nenhum. Eu vou mostrar. Por favor. Mesmo? Ah, daqui. Fofoqueiro, Rafael Fofoqueiro. Não, mas é que em toda entrevista, tudo que ele faz, sempre ele aparece e daqui a pouco surge com essa jaqueta. Daqui. Todo mundo conhece, todo mundo conhece. Quem sabe? Alexandre Pires. Eu tô... Inclusive, recentemente postou na rede social falando exatamente... Dessa jaqueta e teve a ajuda da esposa. Alexandre Pires. Gente, será que é o Alexandre? Famoso da nossa cidade. Falei, Pires. Pensa no poder. No poder? Alexandre Pires. É, ele é poderoso, Alexandre Pires. É, mas não é. É outro tipo de poder? É aquele que manda. É aquele que agarra, ele fala e ele faz. Não sei, eu vou deixar pra você. Mas ei, ei. Ele faz? Você sabe quem é? Eu sei. Se for da musiquinha, eu sei. Quem tá acessando as redes sociais de olho, a Ellen Vilela sabe. É a Ellen Vilela também. Eu lembro do Dingo. Sabe, né, Ellen? Vamos mostrar a foto dele. O prefeito Odelmo Leão. Olha lá o prefeito Odelmo Leão. É isso aí, ó. O Odelmo. Ele ia agarrar, ele fala, ele faz. Fez muito problema. Aí vai fazer muito mais. É isso aí. Olha lá, esse aí que ele postou. Usar minha jaqueta, mas eu disse... Olha aqui, ó. A Mumu me falou que eu já tinha que ter parado de usar a minha jaqueta. A Mumu é a Ana Paula, a esposa dele. A esposa dele. Mas eu disse a ela que é a minha marca registrada. Então, quero saber de vocês quem é que tá comigo, quem é que tá com a Ana Paula Junqueta. Aí, ó. Grande, Odelmo Leão. Mas é, inclusive... Faz o seguinte, gente. Vamos fazer o seguinte? Vamos bombar a rede social do Odelmo Leão? Vamos. Vamos achar. Não importa qual a sua posição. E pode marcar a gente lá. Marca a TV Paraná. E pode marcar aí o Rafael dos Anjos Oficial. Pode falar que fui eu. Pode, pode. Vai lá, vai lá. Vai lá na rede social do Odelmo Leão e comenta sobre a jaqueta dele agora. Todo mundo vai lá, vai lá, vai lá. Comenta, comenta. O que vocês acham? Você acha que ele deve aposentar essa jaqueta ou vai continuar com a jaqueta? Eu acho que ele deve ficar. Porque se ele sente bem, é outra coisa. Existe uma tendência mundial que não é de hoje, para que a gente tenha consciência até para usar a roupa. É isso mesmo. Se você tiver uma roupa que dura muito, para quem fica trocando? Eu tenho uma foto dele antiga, uma nova. Quer ver? Tem? Tem. Vamos mostrar. Cadê? Tem. A mesma jaqueta. Olha lá. Ó. Ó. Inclusive, essa aqui, ele dando entrevista aqui na TV Paranaíba. E ó o Danilo Cacheta lá atrás dele, lá ouvindo. Ó. Ó lá. Super concentrado. Ó, a jaqueta é a mesma, gente. Ela deu uma desbotadinha com o passar do tempo, né? Mas é a mesma jaqueta. Olha lá. Também acho que é a mesma jaqueta. E aí, abandona ou não abandona a jaqueta? Eu acho que não. Fica com a jaqueta. Vai lá, vai lá. Rede social do Odelmo. Vai lá, todo mundo quer. Vamos encher, gente. Vai lá. Odelmo. Odelmo Leão Carneiro. Vai lá, vai lá. Continua com a jaqueta. Marca aí o lá. Rafael dos Anjos, tá lá. Eu acho que o Odelmo podia fazer alguma coisa com essa jaqueta, às vezes. Sei lá. Um leilão, você fala? Uma ação. Eu vou fazer um leilão. Por que não? Porque ele faz parte da história política dele. Eu gostei. Tá aqui, ó. Minha parte, eu já fiz. Tá no seu último mandato como prefeito. Vou fazer um leilão. Mas eu acho que a Ana Paula também tá querendo dar uma repaginada pra dar outra carinha. Talvez não. Não, mas eu acho que nem às vezes... Não é o que a senhora tá falando, né? Você tá falando que a deputada tá querendo dar uma repaginada no prefeito? É, eu vou fazer um leilão. Mas o negócio é o seguinte. Gente, mas se não for nós pra dar palpite, Jesus usa a mesma roupa direta. É verdade. É. É mesmo. É mesmo.